Aviso importante este vídeo contém palavras de baixo calão e muita ofensa entre os jogadores e participantes. Porém, todos levam na brincadeira e não para o lado pessoal. Portanto, não se sintam mal pelos envolvidos, pois eles não se importam. Acabou o diálogo. Tá, você ativou já o Cristal Zandermel? Ativei. Beleza, aí você entra no nosso mundo agora. Calma aí que tá na tela de load ainda. Beleza. Vambora. Pera aí, o Rick já tá vindo aí. É, eu entro automaticamente assim? Não, tipo, você vai lá no menu inicial e você vai lá pra procurar partidas, aí você bota somente amigos e você vai achar o Lucas lá. Já tá em somente amigos. Não, sim, mas você tem que ir lá no menu inicial pra poder entrar aqui, entendeu? Entendi. Vamos lá. Aí você vai achar. Mas a minha questão é a seguinte, o que eu fizer no mundo de vocês, eu consigo fazer no meu também? Tipo, vem pra aí também? Sim, sim. Não, tipo, o que eu quero dizer é só... Caralho. Eu tô bem aqui tentando na esculpeita e tô tomando um monte de pistola. É porque você aumentou muito o dano da sua pistola, mano. Esse aqui não é pistola não, porra. Eu ganhei umas roupas aqui, que é da DLC, mas eu não sei como... Esse é o tiro do rifle, porra. É, o meu cachorro não te bate não. Vai lá, tira nele aí, cara. Tá, características. Vitalidade, Constituição, Guerreiro. Não dá pra equipar isso aqui que eu tô ganhando. Tá dando um monte de coisa aqui, eu vou falar, vai em menu aqui, eu não tô ganhando nada. Não, dá se você apertar quadrado. Em cima da roupa. Só pra carregar minhas balas aqui. Pronto. Entendi. Agora vem, agora. Ah, olha o cheat. Não, mas aí... Ah, nem a Z deu. Escolha visual. O ruim dessa, dessa doze que tu atou, que ela dá dois tiros e tem que parar pra carregar, mano. A sua tem quantos tiros? Deixa eu ver. Acho que é sete. Dez? Dá dois tiros e para pra carregar. Configurações do mundo. Campanha, jogo, aventura. Quer ver? Peraí, rapidinho. Eu vou sair aqui pra poder guiar o... o Rick lá. É eu e ele já vão entrar junto. Beleza. Isso, vai pro menu principal. Tá vendo ali entrar a partida? Agora tem dois pontos de característica. Mas gasta três pra upar a maioria das coisas. Não, vai até nível 20, pô. Não, eu tô falando gasta três pra upar aqui. Tá pedindo três pontos. Partida de amigos. É, entrar na partida. Aí tá aí, partida de amigos. Daí você vai achar o Lucas aí. Não, 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 não. Aqui. Gasta um ponto só. Pra evitar eu upar mais minha vitalidade, por enquanto. Tem um pouquinho do meu vigor. Tá, bom. Uhum. 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 Beleza, tá eu e o Rick entrando agora. Tchau, tchau. Aqui tá carregando. Prontinho, acabou de baixar. Cheguei rapidinho todo mundo. Bola pro pai. Quem é esse otário que tá atirando em mim? Chega aí. Chega aí o que, mano? É pra ficar atirando um na cara do outro? Qual que é? Vem cá, carai. Me segue. Me segue. E pra ficar atirando a minha cara? Que porra é essa? É que você tá parado pra nós aqui, velho. É que você tá parado. Ah, tá. Ele tá lagado, velho. É, acho que entendi, é. Ah, a propósito, só pra deixar igual. Tem medo. É aquele cartão que a gente pegou, louco. Toma de conhecimento, ponto de característica. Ok. É. É show pra mim a característica de vida de novo. Que pervida tá fazendo falta. Ninguém tá aqui pago. Eu vou... Tem um que é... Tipo, eu gosto muito e todo mundo sempre indica eu fazer isso, mano. Conhecimento antigo é esse? Que é esse computador aqui? Pressione o tempo. Aumenta a experiência, tá vendo? Aí é indicado sempre isso, esse conhecimento antigo primeiro. Ah, eu perdi um pouquinho de negócio, mas depois eu comecei o parto aí então. Que aí, tipo... Você vai ganhar experiência mais rápido, vai upando mais rápido, né? Novo item, fusível. É, eu tô pegando o bagulho aqui que eu vou pegar, a gente vai ali pegar um... Não, é que não. Tônico... Ok. Tem uns itens aqui de drop aqui. Só tem que lembrar exatamente qual... Eva de sangue. Aqui é... Não. Que vai ter uma... Uma metralhadorazinha ali, pra gente pegar. Que fica no lugar da pistola. Aula 13. Paralha é um hospital, mano. Ah, não. Aqui é, tá certo. Não é o fusível, não. A gente vai continuar a descer. Aqui vai ser os finalmente, a gente vai descer de novo lá no... O negócio lá. Bom, dá pra entrar aqui... Ah, beleza. Deixa eu apertar o X na janelinha, dá pra entrar na... Na sala, pela janela. Aqui. Vamos ver o que que tem pra cá, então. Isso. Essa porta... Não dá pra abrir? É aqui. Não. A gente pegou um fusível lá, aí coloca aqui... Não dá. O trem. O que um pega, todos pegam? Ou não? Ah, tá. Sim. Agora? Você tá vendo o ventiladorzão ali, Lucas? Você não tá comigo? Tô. Ah, então. Aí na frente tem um ventilador. Tem uns trem lá. Ih, já tomou já. Não, a gente só saiu do tutorial só. É, a gente só fez o tutorial e... Bom, já se pegaram a chave, eu vou lá pra onde tá a porta, já que eu encontrei a porta lá. Isso. É, exatamente aquela porta lá mesmo. Se eu souberto, eu era só ter ficado lá esperando. Verdade, né? Burrissiminha, mas vambora. Será que eu não sou acostumado a jogar junto aqui, pelo menos nessas partes? Aí... Real. Podia já ter falado pra algum ter ficado lá na porta. Não, mas beleza. Já tô chegando lá. É bom que eu aprendo esse caminho pra quando for fazer sozinho. É. Isso é. Não é. Verdade. Que aí agora, essa arma que a gente vai pegar aí, ela entra no lugar da pistola, se vocês quiserem. Tem... Tem que ir nesse cristal aqui? Isso. Pronto. Já tivei a porta aqui. Deslocamento, setor 13. Ué. Não, peraí. Ah, esse cristal aqui é modo de sobrevivência, né? Aí, a metralhadora. Submetralhadora. É, Max. Mas ela é mais fraca, a pistola dá mais dano. Sim, mas ela tem uma cadência de tiro maior, né, pô? Enquanto a pistola dá um tiro, ela dá uns três, quatro ou mais. A minha só não é mais fraca de modo de sobrevivência, assim. Carai. Um buraco aqui, nem vi, mano. É, modo de sobrevivência. Eu acho que minha pistola tá mais três, acho que eu vou ficar com minha pistola por enquanto. Beleza. Pronto, agora já pode sair fora lá. Constituição. Guerreiro, trabalho em equipe. O que que melhora aqui, mano? Cara, igual eu falei, inicialmente é bom upar o conhecimento antigo. Você vai ganhar mais experiência de tudo pra poder upar os levels mais rápido. Ah, que bom. Ah, depois vai... sei lá, mano, de acordo com o que vocês quiserem, tá ligado? Eu aumentei vitalidade, só por... Beleza. Eu aumentei um pouquinho de vitalidade e vigor no começo, depois eu vou começar a aumentar isso aí. Só por costumir. Conhecimento e tudo é melhor então? Conhecimento antigo. Conhecimento antigo. Ah. É. Ele você pega num outro local. Ah, vocês subiram. Tá. É, a gente voltou pro cristal agora. Caramba. O bagulho tá dando umas lagadinhas, tá ligado? É, toda vez que sobe essa escada aqui. Ah, um jogador esperando na pedra. Ok. Ah, vocês sumiram? Ah, tá ali. Eu sou imortal, irmão. Encontrar no cristal, eu sou imortal. Vai ter como matar o outro também. Tem, pô. Eu e o Lucas tava atirando uma x1 aqui. Ah, caralho. Vamos lá, voltar o último. Tá legal que eu perdeu um todo, né, Marcos? Foda-se. Sim, sim, eu vi. É a minha arma, né, mano? É dois tiros e para... Cinco segundos pra carregar? Cê viu como é que tava? Por enquanto eu vou manter essa pistola. Por enquanto eu não vejo vantagem de usar o metragador, não. Essa armadura que a gente ganha ali é melhor do que essa do começo? Ali é DLC só. É só esquema, né? Essas paradinhas que a gente ganhou. Eu peguei a classe... O caçador aqui, mas parece que não tem esse negócio de conhecimento. Ah, que ótimo. Já chegamos no meio da treta já. Tem nem a vida. Eu vou só chegar no primeiro boss com os caras aqui e ajudar a matar. Depois eu coloco você aí, mano. Ajuda aí também. Levanta daí, que mudou você sentar aí, velho. É que a gente já tá no duelo aqui, fica ligando, mano. O buganizando falando, lembra muito Fortnite aí, ó. Igualzinho Fortnite, é assim. Porra de Fortnite, mano. Igualzinho mesmo. Só que Fortnite é melhor, né? Aí é que tá o detalhe. É, esse que é o lance. Esse que é o lance, né? Fortnite é melhor. Eu não acho. É a impressão. Minha ou o Lucas Osho tá tudo levando a sério, mano? Não tô entendendo. Levou a sério, velho. Ele tá levando tudo a sério hoje, mano. Porra, mano. Hoje eu tô no hype, mano. Tá no hype? O Rick. Pô, saí da patch. Não fica nessa névoa aí, não. Esse... Essa bolinha do lado da arma é o quê? Se aperta, tu é ali, mano. Ah, que merda. Ah, é o... É tipo cinza da guerra, mano. É uma skill que a arma tem. Ou que você equipa. Ah, tá. É pra eu usar ela, é só apertar L1. É, isso. R1. Pra atirar tá demorando 10 anos pra atirar, velho. Ih, apertei R1. Eu apertei R1 e parece que ativou, velho. Então, R1 vai ativar a sua parada. Não, e o L1? L1 é o Essos. O Malco tá sendo arregaçado ali, mano. Vou ajudar o Malco lá. Tô louco. Ih, tem como desativar essa porra também não, né? Não. Não. Tem uns bichos aqui, ó. Você começou com o Caçador, né? É. Eu pulei um tutorial, por isso que eu não faço ideia como é que é esse negócio. Aí, ó. Pulador de tutorial acontece aí, ó. Ó, aí. É o único jeito de chegar mais rápido pra vocês. É, só que agora você vai ter o dobro do tempo perdido porque você não sabe como joga. Ah! É só sair apertando os botões tudo aí que descobre rápido. É, é fim. É fim. É fim. Tá. R3 foca no bicho, beleza. Já viu aquela frase que o preguiçoso trabalha mais? Então. Trabalha duas vezes. Pois é. Fiz desvia. Quadrado só tenta. Criando troca de arma. É foda. Chamei meu cachorro daí. Ó lá o cachorro. Bora. Como é que tu invoca esse cachorro aí? É da DLC? Só eu tenho. Não. Só eu tenho. Desculpa aí, o exclusivinho. Só eu tenho. O cara, o dono do jogo, ele desenhou exclusivamente pra mim. Tá bom. Ah, aí eu também vou pegar aí que eu tô ligado. Tem um baú aqui atrás, ó. Abre aí, pega aí. Isso vai pra vocês também, né? Então beleza. Vai, vai. Então beleza. Sempre quando pega alguma parada, dá pra nós. A única coisa que não é dividir 10 balas. Eu gosto de explorar, velho. Vocês podem ir na frente aí que de repente algum drop que vocês perder eu pego. Pegar o que que vocês ganham? Aí, ó. O bichão aqui de novo, louco. Na hora quando quebra isso daí, é que vem o bicho. Experiência 4x3. Segura o capeta, meu. Segura o demônio vindo agora. Tá lá atrás da gente. É óbvio que ele tá lá atrás sempre. É só atrás dele. É, Matos. Oi? Vou fudar, mãe. Que negócio é esse de exclusivo aí que vocês tão pegando? Não, exclusivo que eu... Véi, do céu, meu irmão. Eu tô esquivando com L1 toda hora, velho. Que imbecilidade. Levanta aqui, mano. Fala de novo, Pedro. Não ouvi o que você falou. Como é que levanta, mano? Que os dois tá falando exclusivo aí que... Falou que vai pegar e é o quê? Ah, é um cachorro, pô. Ah tá. Mas não é exclusivo não. Todo mundo pode ter, pô. É só chegar lá e pegar. Vai tá no segundo mapa, não é que não. Eu já ia atirando no seu cachorro já, mano. Tem mapa, né? Lá atrás, lá atrás. Nossa, tem um bichão vindo lá atrás, aquele gordão. Eu não queria atirar, não, velho. Mas esse rifle aqui é muito mega AK-12, velho. Ah, agora minha tranquinha fez trabalho, hein? Agora minha tranquinha trabalhou. Esse rifle aqui é top, mano. Gostei. Ninguém elogia meu cachorro, velho. Mas eu vou atacar também? Oi? Ele ajuda a atacar também? Oxe. Meu cachorro que tá solando todo mundo ali. Oxe. Então deixa ele na frente aqui, vamos ficar só assistindo ele fazer o serviço, então. Coloca o nome dele aí, de Iron Tarkus aí, tá certo. Por enquanto essa pistolinha aqui tá boazinho aqui, só ficar metralhando na cabeça do cara. No caso aí, se a gente entrar com, se o João Pedro entra no nosso mundo e a gente tá com essas armas, ele vai ter que pegar a arma também ou ele ganha também? Ele tem que ir lá pegar também. Ah, entendi. Depois eu vou jogar com ele, eu vou guiar ele lá pra poder pegar também essa parada. Entendi. Eu só vou chegar o primeiro chefe aqui com vocês e depois eu vou colar lá com ele lá. E o bicho não apareceu pra nós matar de novo não? Que doideira que é? Então ele aparece três vezes, você reparou que ele tem três barras de sangue? A gente devia ter matado ele, mano. Não conseguimos. Ah, eu acho que a gente não tava com... Não, eu e o Lucas que morremos antes. A primeira vez que apareceu, né, Lucas? Morremos, pô. Apareceu um gordão, um monte de bicho pequenininho, aquele explodindo, o chefe. Todo mundo de uma vez. Tinha nem o que fazer, meu amigo. Tinha nem o que fazer, não, velho. Então tá bom. Um print assim seria da hora, todo mundo sentado também, né, mano? Eu podia tirar um pra fazer a thumbnail mesmo depois. Volta aqui então, vamo fazer. Volta aí. Ali é o primeiro chefe já, tá? Ali é o primeiro chefe já, tá? Beleza. Só que fica essa HUD aí em volta, né? Tem que tirar a HUD, mano. É, o foda é essa HUD aí, mano. Não, mas tem como remover a HUD. Pera aí, deixa eu... Eu vou dar um print da hora pra nós aqui, pera aí. Vou remover a HUD. Pronto. O dinheiro do jogo é o quê? Succata. Succata? Deus. Ah, igual o Deus e Gonny, então, essa porra. É, igual o Deus e Gonny, igualzinho. É, igualzinho. Tá, ó. Vou remover a HUD. O dinheiro de Deus e Gonny é origem, né? Mais o quê? Tamanho do minimap, vou remover tudo aqui, vai ficar da hora, pera aí. Não, mas não é pra fazer upgrade, essas coisas assim. Comando de tutorial, não. Pronto. Agora vai ficar da hora, vamo lá. Agora sim. Ae, pô. Vou dar um print da hora e vou mandar na PAG aí. Beleza, velho. Só que eu achei que ficou estranho. Tá muito de frente um pro outro. Deixa eu ver se de ladinho aqui fica melhor. Ae, ae, pô. Agora sim, mano. Top. Pô. Tá tão sugestivo que daria um quarto player ali, velho. Na moral. Não é, velho? Não é, pô. Pera que eu vou mandar... Se você tivesse solo... O chefe seria diferente. Como a gente tá junto aí... Só que agora eu vou ter que... Eu vou ter que... Eita porra. Que isso, mano? Tá porra, velho. É o chefe aqui, pô. Mas eu tô lá no... Nos carro fundal do Judas e aí... Explodiu aqui, mano. É, pô. Eu morri aqui. Ah, tá. Que? Ah, chefe. Chefe tá muito mais difícil do que... Eu tô aqui, ó. Vocês devem saber onde eu sinalizei. Eu... Eu já vou aí. É que eu tô colocando a rua de novo. Mas tu tá lá em cima. Eu só não sei como é que eu subo, né? Mas... Aí, agora sim. Vambora. Ah, tem uma fumaceira aqui, velho. Ô cachorro, sai do meio, mano. Tô atinhando cachorro, velho. Deixa o meu cachorro aí. Atrás de cá. Na hora que eu ia falar. Na hora que eu ouvi. Mas que merda, cara. Só é doideira que quando você revive, você gasta uma paradinha, cê viu? Sim, eu vi. Caralho, maluco. Que isso, mano? Quem caiu? Eu? Porra, tava andando na moral aqui. Morreu. Só vi três explosões, mano. Tô aqui, mano. O bicho tá do meu lado aqui, o filho da mãe, mano. É. Eu vou tentar ir aí. Que zoado, mano. Não deixou nem chegar aí. Eu ia reviver o Marcos aí, sei lá. Deu tempo, não. Aí, ó. Aí, ó. Mesma coisa, mano. Eu só consigo reviver um. Os bichos não deixou nem chegar, mano. É, né. Outro trovão aqui em cima. Não reviveu, não. Não, não reviveu, não. É porque ele abateu, eu desviei. Tem muito bicho aqui, velho. Ixi, vai dar não. Eu vou morrer. Eu vou tentar te reviver aí sem revive o Lucas. É, mas jeito que ele tá, cê não vai conseguir não. O tempo tá acabando. Eu vou, não. Vou tentar aqui. Agora eu acho que dá, hein. Como é que eu uso essa seta, velho? Tem vindo, Lucas, agora. Porque acabou meus cristal aqui. Aguenta, aguenta. É, filho. Vou comprar vida lá no outro carro. Igual eu comprei mais desses frasquinhos. Esse frasquinho ajuda demais, velho. É. Hein? Cadê o mausão? Não os frasquinhos diferenciais que eu comprei. Puta merda, mano. Caralho, maluco. Caralho, maluco. Meu amigo, vai tomar no cu, cara. Esse bicho aí do começo já tá tão forte assim. Caralho, velho. Tá louco, mano. Ah, deve ser quanto mais gente ajudando, o pior é assim. Porra, mano. Poxa, eu ainda fui jogado pro chão ainda das conversas, mano. É, eu vou morrer. Tem você aí? Você tem outro aí, ou Rick? Não sei, mano. Deixa eu ver aqui. Vai lá, eu vou te dar pulgas, vai lá. Aê. Pelo menos tentar, né? Olha lá, velho! Caralho, já caí, mano! Que isso, velho! Não, me revive, não! Revive o Lucas! Revive o Lucas! O Lucas era quem... Hum! Entendi, entendi, entendi! Eu tava morrendo aqui! Caralho, mano! Você é louco, velho! Ele me deu sangramento, mano! Na moral, eu vou fazer o seguinte... Mano! Ah, tá caralho, hein, mano! Não dá pra botar com esse arco, não, mano! Vai tomar no cu, velho! Você é louco, velho! Morri, mano! Deu game outro, cara! Bicho escroto, viado! Vai tomar no cu, mano! Tem que focar aí, morre! Ficar foca mina, você toma no rabo, velho! Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair fora e vou lá no Pedro, eu acho, daí lá, mano! Não, toma no cu aqui nesse Figan, né? É, acho que com dois deve ser menos difícil, eu acho, eu espero! Ô, Pedro! Ué! Parece lá no cristalzinho vermelho! Ué? Não, eu vou achar esse cristalzinho vermelho, hein! Não, não precisa não, não precisa não, relaxa! Pode ficar daí onde você tá! Mortária... Voraz! Se eu matar do mundo dele, eu preciso matar do meu mundo também? Não, dá pra você ir lá e matar no seu mundo também, mas você ganha os Boots que vai ganhar aí! Ah, entendi! Caralho, que porra é essa doida? Ô, vamos ficar junto, porra! Vamos ficar junto, mano! Se você morrer, você não... Aí, ó! Parece que o bicho cortasse aqui, velho! É, já morri! Falei! Toma no cu, mano! O bicho comba no canto, mano! Porra! Ah, mano! Aí é paia, né? O bicho... O foda desse bagulhinho... O foda é que essa porra aqui... O bicho dá... Dá um tiro! É, ou se você tomar um tapa, você toma os 3A! Você fica estunado, velho! Você fica estunado, você não... Olha lá, olha lá! Vai tomar no cu, mano! Ué, cadê você? Cê é louco, mano! Tô indo aí! Tá carregando aqui pra mim ainda! Que ridículo! O bicho não deixa que eu te rodar, mano! Cê é louco, velho! Pronto! Aí, aperta a quadrada aí nesse trem aí! Aí eu apareço! Como é que usa essa seta aqui? Ah, velho! Se liga, mano! A seta ali da esquerda, direita, pra baixo, pra cima... É só apertar pra cima ou pra trás, não! Ali! Não, eu apertei! Não usou vantagem? Não, não é vantagem! Pra cima é cura! Ah, filho, mano! O bicho me deu dois tiros, velho! Que porra é essa, mano? Ah, eu entrei com o meu charme mais forte aqui, mano! Cuidado, mano! Ele tá na reta aqui, velho! Hein? Aqui, ó! Eu entrei com o meu charme... Tipo assim, velho! Tipo assim, velho! O foda é que cê toma um, cê toma os três, cara! Não, mas tem como você rolar! No meio que cê leva um, se você apertar o X pra rolar, cê precisa esquivar, mano! Cê leva um e fica espalmando o X, tá ligado? Aí cê foge, mano! Mago escroto, mano! Tomar no cu, velho! É, Fortnite é melhor, hein! Não tem melhor, né? Cadê esse bicho, velho? Se pegar menos dessa veiga de longe, rapidão... O negócio é não ficar parado, porque aí vai ficar estourando essa parada na nossa cara aí, velho! Que isso doido? E ela? Tô louco! Ahn! Tem um carai, velho! Tá escondido! Cê é louco, mano! Pega, eu vou usar uma big dodge aqui, velho! Eu sou esse aqui que tô tratando aqui com você! Olha ele ali, ó! Ahn! Tem lugar escondido ali que quebra? É, eu quebrei ele ali pra cê ver! Ferro... Ficou o resto... E olha lá, arrumador! Como é que você consegue rachar esses lugares escondidos assim? Ah, mano! Isso aqui eu joguei um pouquinho, né, mano? Eu sabia disso aí! Isso aí eu joguei... Um bocadinho! Cadê o bicho? Tá aqui, na minha frente aqui, ó! Vazou! Arrumpado! Rachou! Sai, malandrão! Tão tirando! Se você... Se você só mirar e apertar R3, ó! Aí você fica apontando pro amigo, tá ligado? Ué! Foda que ele fica até reportando e correndo o tempo inteiro! E apertar L3 ou R3? Nossa! Segui esquivar, viado! R3! Ah, não! R de rata! Isso! Será que se a gente der uma marretada nele, tira mais sangue, velho? O tanto de opção ali! Aí eu tô na cabeça, dá mais dano! Ah, isso aí é pra conversar, né? Achou ele? Tá aqui na minha frente! Só que ele não para se arrombar! Esses coquetim que matam contigo! Eu vou morrer, mano! É, fiquei... Eu sem querer entrei com o meu char mais forte, cara, aqui! Então... Tá ali embaixo, ó! O negócio é evitar ficar apagado, né? É! Já me liguei nessa pista já! Eu sou dog! Atrás de você, ó! Foi mal, foi mal! Você me matou! Você me matou! Tinha um maluco atrás... Tinha um cara atrás aqui, velho! Pera aí, vou tentar te reviver! Você me deu uma dosada e me matou pra cá! Ai, filha da... Parabéns! Tá jogando bem, né, Lucas? Tá jogando bem, né? Tá jogando bem, né? Tá certo! Tirei maior dano do cara em mim no rifle, mano! Vamos lá! É, tinha um maluco atrás de você, mano! Eu tava atirando nele e ele passou, tipo... Vamos pro seu lado! Se você ajudar, tá se matando! Tô se matando! Cara, esse rifle aqui dá muito dano, João Pedro! Qual? O que? O principal do personagem? Ah! Do caçador, né? Mas tem que ser, né? Quando ele grita, pelo menos, né? É... Não tô ouvindo a música, tio! Cuidado aí! Um arquinho me matou, velho! É, então! Ele me matou aí também! Vou tentar chegar aí e ver se eu não morro! Ele tá na minha frente, velho! É, tô vendo! Caralho, velho! Usa aí essa merda, mano! Esse arquinho tira muito, velho! Vai tomar no fundo, mano! Tô vendo, mano! E sai correndo com a musiquinha, João! Sai correndo com a musiquinha, João! A gente não vai explodir, né, velho? É! Eu tô ouvindo e não tô ouvindo! Porque o número... Ah, velho! Não deu pra usar o bagulho, mano! Que zoado, mano! É, por aqui! Tem a musiquinha rolando! Tá porra! Roltando de maluco aqui, velho! Isso é louco! Entra aí! Entra aí! Tem... Tem três maluco aqui, mano! Esse bicho não toma dano de jeito nenhum, mano! Cuidado aí! Toma não, né? Olha lá! Vê se não toma dano, olha lá! Carai! Que porra é essa, velho? Minha habilidade! Imagina minha! Imagina minha! Você é louco, mano! Tá maluco, velho! O negócio é ficar perto dele, velho! Ele não usa esse ataque quando tá todo mundo porrado nele! Exato! O foda é que ele fica atirando aquele arquinho, tá ligado, mano! Nossa! Eu sei quando meu rip começou a critar, hein! Você viu o tanto de dano que eu atirei dele, velho! Sim, mano! Sim! Vamos nessa pegada aí que você fez, mano! Que é o esquema, mano! Essa classe foi ocultista ou que porra é essa? Essa aqui, quando eu comecei, era ocultista! Não, mas é independente, João! Isso daqui é tipo Dark Souls, mano! Ali a classe inicial é tanto faz, tá ligado? É só os parágrafos que você começa! Depois você upa do jeito que você quiser! Ah, pelo que você tá falando, cada classe tem uma... Tem uma habilidade diferente! Não é, mas depois você consegue pegar as das outras classes também, entendeu? Ah, só! Tipo, eu já tenho todas do caçador e do sobrevivente também! Ah, esse não! Poxa, eu usei o bagulho e não tá indo, mano! É porra! Poxa, tá atirando, hein, maluco! Olha o que... Aff, mano! Olha o tanto desses maluco aqui! Ah, ele tava do meu lado! Ah, velho! Caralho, esse arco dele eu confundi no botão de usar arco, velho! Aguenta aí! E os vídeos? Que fita é essa? Se você de metralhador custou matar esse bicho, eu ia penar pra matar ele então! Caraca, Jesus gostou das minhas referências a Bloodborne, mano! Amém! Amém! Eu vou só dar um amém aqui! O lance, João, é porque eu tô no meu charme mais forte, então os bichos vieram mais fortes também, mano! Ah, só! Caralho, o bagulho foi tão alto que chegou em Jesus, olha que fit, irmão! Vambora! Aventa aí, velho! De boa! Acabei de voltar do banheiro agora! Eu tenho que voltar! Vê esse rifle tira muito dano, maluco! Cê é louco! Onde que cê pegou esse rifle aí? É da minha classe, velho! Ah, da sua classe! Por que é que eu não consegui entrar, mano? Olha as ideias, mano! Tá ali, velho! Dentro da sala, hein! Ah, tá ali, vamo lá! Correu de novo! Rola quando for assim, rola, mano! Tiga 342 quando crita, mano! Toma aí, arrombado! Morri! Na cabeça, a chance é maior de critar, tá? Ah, sim, mano! É, só tô atingando na cabeça! Isso que eu ia falar, isso aí cê já era, velho! Peraí, peraí, peraí! Pra que dê tempo! Ai, filho da puta! Ele tava lá do outro lado tirando flecha, mano! Qual que é o botão de Kuga na real, velho? É o L1! É o L1! É o L1! Desenlocamento? Ó, tem um bicho aqui! Fiquei spamando o L1, mano! Aí dá bom! L1, cê vai se curar, porra! É! Mas é a pergunta que ele fez! Qual botão que se cura? Ah, tá! Ah, porra! Já tirei 106 de uma vez só! Aí, velho! Ó, o filho da puta! Tá lá do outro lado, ó! Vem, vem! Isso não é bom! Tá tirando esse maluco, mano! Cuidado aí, tem uns maluco atrás de você, velho! Usa a sua habilidade, João! Pra gente poder ver os bichos que eles estão! Aí, viu? Ele tranca só na cara dele! Caralho, tem! Tem uma porrada! Tem uma porrada mesmo! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, velho! Eu vou morrer, velho! Que coisa, mano! Não dá, mano! Bicho não dá tempo, não! É! Essa infecção, quando mata um, vai pro próximo, entendeu? Hã? Vixe, até eu me curar aqui agora, vai... Quando você pega... Bom, a gente já tirou mais da metade, mano! É! Cada um precisa! Oi? Quando você pega os trem... Ali! Vai pra... Vai pra todo mundo ou vai só pra vocês? É! Vai pra todo mundo! Vai pra todo mundo! Vai pra todo mundo! Vai pra todo mundo! Lá daí, velho! Caralho, velho! Peguei um status sangramento aqui que não acaba, não, velho! E aí, mora! Tem que usar... Atadura, vim! Atadura? É! Atadura? Aguenta! Vou tentar! Deixa eu ver o nome! Ah! É! Atadura, meu Deus! Puta! Tava quase acabando, mano! Se você tivesse parrado o lado, você já tinha usado, pô! Porque perdi meus três furacos de vida à toa, velho! Peraí, João! Vou matar ele aqui e já te chamo aí! Ah! Deixa eu equipar essas Atadura aqui, Rico! Entra aí! Eu tô com elas equipadas aqui no... Não sei se essa metranca tá ajudando muito, não, viu? Mas... Como é que equipa essa porra pra ficar na rodinha lá, mano? Tá morrendo ele! Perto do quadrado, pô! É! Dá pra... Dá pra poder botar as Atadura! Eu não tinha perdido minhas vidas tudo, pô! Vou botar até canhão, velho! Ah! Tá de sacanagem! Caralho, ganhei o ponto de habilidade e coloquei em vitalidade de novo! Caralho, burrice! Mas vambora, vai! E aí, João, fala de novo? Não... Não tem... Vou botar as canhão pra tirar! Vou botar as habilidade que me mostra onde é que tá todo mundo! Ali! Tô vendo! O bom é que eu também vejo! Ali! Vou spamar na tua cara arrombado! Não tirou muito não, Massa! Corre! Aff, mano! O que você ganhou aí? 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 O que você ganhou de maluco aqui, velho? Cê aguenta aí, velho! É! Como eu já tenho, eu não ganho! Não, o que você tem é muita opção, né? Não é! Não tem muito o que fazer! Não dá nem pra andar! Só posso ficar caído aqui esperando! Caralho! Esses bichos dá muito dano, mano! É! Tem que tomar cuidado, deve pegar peste, mano! Essa aura aqui, né? É! Já é! Peste aqui! Cê vai tomando dono, né? Ao longo do tempo! É! O negócio é gravita, então! Praticamente! Tô na cola! Tu tá vendo aí, eu tô vendo aqui! Vou ficar colado contigo! Que aí se der ruim, não ajuda o outro! Claro! Outro e um morrer, os dois morrem! Atrás! Nossa, velho! Ô louco, mano! Calma o... Calma o Trico! Ah! Cuidado, cuidado! Tem um bichão ali que é sinistro! Tá, pô! Vai tirar! Vai explodir! Então pode! Não! Porra, dava tempo! Dava tempo! É! Tem que tomar cuidado com essas balas aí! Que com certeza devem matar com o Ritch! Bora! Característica desbloqueada! Reanimador! Toma essa escopetada na cara aí, ô vacilão! Aí... Aí se cê for ver, aí dá pra você upar agora essa característica! Aí deve ser tipo assim, reanimar os amiguinhos mais rápido, tá ligado? Pô, se você tiver correndo e apertar a bola, cê dá um deslize pra frente, mano! Ah, foi você que atirou em mim! Tô vendo que eu não tinha postrado aqui, ué! Tá aqui, ó! Tá quase, velho! Tá quase! Tá lá em cima! Até a espada acerta o amigo! Não tenho certeza! Pô, cara! Esse negócio de poder ver o inimigo ajuda demais, velho! Porra! Deixa eu te dar uma espada! Vai! Ae, porra! Ah, cê é louco! Com essa espada aí! Eu te revivo, porra! Relaxa! Eu vou te reviver se eu te matar! É, mata! Ô, Rick! Mata os bichos que demoram a cota pra eles reaparecerem, velho! Matar ele agora! Matou! Matou! Arrombado! Tava bem aqui, nasceu do lado da escadinha, mano! Deu nem chance! Já era! Vambora! É, pronto! É isso aí, é isso aí! Tô vivo! Mataram o chefe, mano! Mataram o chefe, mano! Mataram o chefe, mano! Mataram! A mina tá doidona aqui! Pô! Oi doideira, velho! Ganhou uma porra de item aqui que eu nem sei que desgrama que eu ganhei, mas tá de boa! Tá aqui embaixo, pô! Não é não? Tá! Sempre que vocês matam o chefe, vocês ganham um itemzinho! Lembra aquela menininha lá dos mods lá? Mod? É! Aí vocês podem pegar o mod ou armas, dependendo, né? Ah! Entendi! Pode pegar? Não, sim! Pode pegar! É porque cada boss, assim, dropa um! E é único! Então não tem como fazer dois itens! Vai ser um só, entendeu? Ah, então... Tem que pegar o mod então! É igual no caso aí o Elden Ring, né? Que cê tem que... Uma cinza aí que cê... Duplica ou não, mas no caso aqui não dá pra duplicar, então... Então tem que pegar o mod então! Tem uma habilidade! Tá aqui, só os três também tem isso! Tipo isso! É... Esses negócios aqui que a gente vai matando é como se fosse o Mod Boys! Cê faz uma arma ou um mod especial e... E é isso! Chegamo no chefe já, João! Tem mais nada não! Tem mais nada não! Nada não? Então vambora! Vê esses caixotes aí! Mas se cê apertar o X nele cê quebra o cachote! A de qual que a gente tá... A arma também é especial também, né? É... Nossa, mas também tô só na... Pra mim pro João veio... Veio chefe diferente pra mim pro João! Caralho, é gostoso cara! Gostei do jogo, véi! É chefe diferente também? É, pô! Não falei que ele era todo? É cenário diferente e chefe diferente! Pô! Ninguém vai ter o mesmo... A mesma gameplay! Peguei! Peguei eu, né? Como é que é? Esse bicho é fora... Oscar alguma coisa! Cadê? Tá e cinza! Esse bicho é... Contenado diferenciado! O cara é matador de chefe! Poxa! Entendi não, mano! Também não, mas vambora, vai! Encontre a entrada do metro! Ô Rick, volta lá não, mano! Oi, caralho! Esse mapa aqui... Esse mapa aqui é... My favorite game! Acho que tô levando tudo! Crack, Michael! Seja bem-vindo ao canal! E é gringo, né? E aí, mano! Gringo? Peraí que eu vou entrar na live aqui, peraí! Peraí! Esse mapa é o quê? Esse mapa que a gente fez... Esse... Que tava no boss aí... Tudo aí é só... Meu favorite game! Spike Micros! Peraí! Finaliza agora! Hello! Hello Spike Micros! How you doing, man? Thank you for coming! Esse mapa que tava com o boss aí... Por que que eu vi dando aqui, velho? Você tirou em mim aí? Ou tinha mais coisa dele? Não! É o boy! É o boy! Isso aqui é a vida aqui na sala do boss, irmão! Não tem! Mas por que que a gente tá levando dano aqui? Se tem nada na área, velho? Pô, Marcos! Não tá levando dano não, pô! Tem muita sangramento não, pô! Não, porque não tá reduzindo mais agora! Pô, Marcos! Se você quiser ir ajudando os caras ali, porque eu vou... Não, não pode! Ah, não! Se bem que como ninguém tá comendo ali, eu posso pegar o ramo aqui e deixar... Olha a praia daqui! Nove pessoas no chuchinho, cara! Massa demais, velho! Vem cá nesse checkpoint aqui! Beleza! Vou voltar lá pra comprar algumas coisas ou pra minha arma, velho! Ah, você vai almoçar? Ah, você vai almoçar? Ah... Tá, eu vou lá então no mundo dos mulan aqui lá! Ah, filho, eu vou comer o chá forte mesmo, que se foda! Se os bichos vai vir mais forte, que se foda! Se os bichos vai vir mais forte, que se foda! O que você tá fazendo? Considere se inscrever nesse canal, por favor! E sejam bem-vindos! Pelo menos eu sabendo metade das duas, já é melhor que nenhuma! É o que você é! Adoro! Não tem outro nome pra isso não! É só isso aí mesmo! Cara, se você tá me seguindo, eu tô mais perdido que... Ah, então me segue! Se você não sabe onde ele tá, eu sei! Vamo lá! Não, é que eu achei que ele não sabia onde eu tava indo! Me segue aqui, ó! O maluco tá mais perdido que segue tiroteio, mano! Me segue aqui, Fina, vai! Me segue aqui! Você vai ocupar com o tiozinho lá que deu armadura, é isso? Eita! Lagou! Travou! Travou o jogo! Lagou, lagou! Não, pra mim... Eita, cara! Agora apareceu! Volta aqui, pô! Volta aqui, mano! É que tinha travado pra mim, mano! Deu uma lagada cagadona aqui, ó! Mas tem que ser um otário! Isso! Vai, filhão! Vai! Vai! Satisfaz da sua alegria aí! Vai! Vai! Isso! Parabéns! Isso! Ah! Que engraçado! Nossa Senhora! Que engraçado! Ah, cara, hein! Cadê... Vocês pegaram o mod aqui já com a menina? Não! Vem aqui, Lucas! É aqui, ó! É aqui, ó! Aqui, ó! Aqui com ela aqui! Vai dar um caralho aqui! Tá aí, ó! Falta cristal de... Luminita! Falta um, mano! É! Falta esse cristal de... Falta esse cristal de... Ah! Vou fazer um teste! Chega aqui, RPG! Comigo! Esse é um teste que os caras falam que funciona dessa forma! Eu não sei, né? Mas vamos ver! Tem uma vendedora ali! Eu vou vender algumas coisas pra ela! Eles falam que vai aparecer pra vocês aí no shopping! Hum... Tipo assim, antes disso acessa o shopping dela! Pra ver o que que tem! Sombra! Deixa eu ver! Dispara um projeto cujo impacto invoca uma praga chocada! E com duzentos de vida! E até a atenção de todos os inimigos! E até dez metros! E essas armas aqui! Vale a pena, Marcos? Tem um facão aqui! Tem um machado com uma ponta de... De serra, tá ligado? E vale, pô! É... Arma branca, né? Tipo, pra te ajudar enquanto você tá carregando ou tiver sem bala ou algo assim! Mas tipo... Compensa pegar isso ou é só desperdício de dinheiro? Talvez no começo não, mas depois vale a pena! Olha uma espada de fogo aí nas minhas costas! Tem um facão aqui, ó! Uma peixeira aqui, ó! Passar o... A peixeirona aqui! Dá pra fazer criação! Ah, DLC! Foda-se! Não queria essa bosta minha! É do... É espada do herói o nome? Não! Aqui é... Espada de sucata e tem... Marretinha de sucata! Ah! Não que tem um que eu quero pegar que é a espada do herói! Só que é caro pra caralho! E velho, aqui vamos só fazer um teste aqui pra ver se funciona dessa forma! Olha o que que essa mulher tá vendendo aí pra vocês! Controle descarregou! Que merda! Você quer dizer que se você vender... Se você vender, significa que vai pra ela os itens que você vendeu e nós pega! É, tipo... Só ferro, velho! Só ferro, beleza! Sai fora! Eu vou vender uma... Vou vender pra ela... Mais coisa e vamos ver se vai... Aparecer pra vocês poderem comprar! Entendei! Vamos lá então! Vender matéria-prima... Não vou gastar nada com esse tiozinho aqui não! Só ferro! Vou vender ferro reforjado... Palvanizado... E ferro reforçado aqui! Palvanizado eu tenho quatrocentos e pouco! Meu Deus! Peraí! Vou vender uns vinte! Tá bom! Vê se apareceu mais coisa aí agora pra vocês! Pra vocês poderem comprar! Não dá pra eu falar com ela enquanto o Lucas tá falando! É! Acho que só dá pra falar um por aí! Apareceu? Então dá certo mesmo! É! É da hora! Eu posso vender isso? Ferro reforjado é o que eu preciso pra mandar pro seis, sete, nada! Acho que é! Não lembro o nome! Vende mais aí, mano! Não! Vendo porra! É só vocês liberarem ela aí pra eu vender! Você podia ter feito um uploadzinho, né? Pra salvar esses seus recursos aí! Ah! Esquenta não, pô! Isso aí pega um monte! Eu tenho quatrocentos e pouco de um, porra! Eu vou esperar vocês conversarem pra eu poder conversar! Porque não tá dando não! Um já vai em cima do outro! É! 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 Peraí! É esse ferro mesmo que manda pro mais seis, né? Você tem certeza! Não! Tem que olhar lá! Deixa eu ver lá! Quem é esse cara com a espada de fogo nas costas? Tá perguntando aqui! É o... É o Marco! O Salvador não tá saindo na live, não? Eu acho que tá! É que pela conta, né? Que se eu sou eu e o Lucas é o Lucas... O terceiro só poderia ser... Jesus Cristo, né? Só poderia ser eu, né? Tá! Eu vou vender também! Eu vou vender também! Eu vou vender um cristal de luminita aqui também pra vocês aqui! Eu não preciso mais! Eu já peguei o bagulho! Você tem que comprar, né? Você tem que comprar, né? Mas... Enfim! Vocês tendem lá na sexta! O que eu preciso é esse aí mesmo, doido! É, né? Cristal de luminita é o que eu preciso! Terra forjada! Eu vendi bastante lá, cara! Deixei bastante lá pra vocês! Deixa eu comprar mais terra forjada! Pô! Que da hora, mano! Eu vou comprar só um, porque ela tá pedindo cinco! Agora... O que mais precisa de recurso pra... Por enquanto aqui? Ferro e ferro reforjado! Ferro e ferro reforjado! Quanto de cara vocês vão comprar? Eu vou comprar o que der aí agora! Isso que eu ia falar! O... Compra o suficiente, cara! Compre o que vocês precisam! Porque senão vocês ficam também ser duro! Sem dinheiro nenhum! Não! Eu quero ver o máximo que dá pra comprar! Mas não vou comprar tudo! Dá pra comprar 30! Não vou comprar 30! Nem fodendo! Vou comprar uns 10 de cada aí! Eu acho que tá bom, mano! E ferro... Eu só tenho 429 de grana! Mas foda-se! Pronto! Ficou com 175! Era o que dava! Era o que dava! Era o que dava! Pô! Esse anel aqui é bom, mano! Pô! Mas é caro! É o The Ring? Tô ligado! Tem um anel aqui, ó! A passiva dele! Ao sofrer dano letal, a vida do usuário cai pra 1 em vez de morrer, né? E a minha velocidade de movimento também aumenta em 25% por 10 segundos! Pô! Isso é bom pra carai, mano! Tá bom, Caminha! Dá lá o que eu quero aí! Minas zoadas, mano! E ela é mó... Vocês repararam os diálogos dela, mano? Ela é mó cruzona, velho! Ah! Ó que bosta! Agora não dá! Agora não dá pra eu melhorar o bagulho porque eu não tenho dinheiro! Isso que eu ia falar! Isso que eu comentei! Eu consegui fazer tudo isso aí até agora! E eu tenho os metal forjado que eu comprei lá, mas não posso pôr o rifle com o 7 ainda! Vou vender aqui umas paradinhas só pra conseguir a quantidade necessária! Eu vou vender nada não! Foi importante que não venda nada! Tá bom! Compensa vender não! O negócio é ir juntando mesmo! Caralho! Tô com arma pra caralho aqui, mano! Tô conturando aqui! Tem essa tal de adrenalina aqui! Tem atadura! Tem caixa de munição! Adrenalina é bom, cara! Aumenta a velocidade de movimento! Vou vender nada! Vou deixar tudo aqui! Vou vender nada não! Vou deixar pra upar depois! A minha adrenalina eu deixo nos meus atalhos, mano! Pode crer! Deixa eu só pegar uma vida ali com um cara aqui! Esse maluco aqui! Porque, né? Ah, ele dá! Dá! Eu te dá! Dá não é! Dá! Dá sim, mano! Tá aí, ó! Tá aí! Eu nem vou comprar nada não! Só tem cem, diga, né? Ele dá por uma quantidade de dinheiro! Você dá dinheiro pra ele que ele te dá a parada! Tá certo! Comprei aqui! Show! Vambora! Essa aqui também é maneira! Agora que você disse eu vou gastar! Olha o foice do pai! Caralho! Da hora, hein! Eu vou gastar minha grana toda só comprando o recurso do Marcos agora! Deixa eu comprar umas poção de cura aqui, mano! Porque tá foda! O negócio é pra arma! Pra umas 30! Tá bom! Tá bom! Tô com duas habilidades aqui, velho! Pera aí! Deixa eu ver em característica aqui! Conhecimento antigo! Vamos colocar tudo em conhecimento antigo aí, mano! Esse aqui é qual mesmo? Ah! O de gelo! Bom! Vamo lá! Faz teu rolê aí! Vai te seguir agora, mano! Vai pra onde você vai aí! Você vai aí com esse personagem forte aí mesmo? Ah! Vambora! Vai ficar meio roubado, né, mano! Vambora! Confia! Qualquer coisa ele deixa mais morrer! Provavelmente não vai dar nem dano mais! É isso que eu falava! Coisa de vocês morreram, pô! Pra ficar equilibrado aí! Vai lá! Vai lá! Agora é terra, né? É! A gente vai pro... Acho que tem uma opção! Tipo, ó! Último local de checkpoint! Último local de checkpoint! É! Daqui a pouco eu tenho que pagar pra fazer meu almoço! Pra esquentar, na real! E o João Pedro? O João Pedro foi almoçar! Por isso que eu tô aqui com vocês, pô! Aham! Depois eu vou voltar lá com ele! Beleza! Só que eu tenho que entrar na minha conta mais fraca! Depois eu tenho que lembrar disso! É que eu entrei no mundo dele com a minha conta mais forte! Eu falei, ah, tá aqui já! Por que que você não entrou na nossa com a mais fraca também, mano? Não, assim... Ah, tá! Eu queria fazer aquele teste lá das paradas da venda! Ah, meu jogo fechou! Ué! Ah, mano! O quê? O quê? Deu erro no bagulho! Fechou minha nave! Fechou tudo, ó! Iiii! Nice jogo! Carai! Ah, ele tá rodando aqui, ó! 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 Pra mim ele tá rodando aqui, ó! Carai! Que bosta, hein, véi! É, pra mim você tá rodando aqui, Lucas! Mas eu tô normal! É! Eu também tô normal! Não! Os dois tão parados pra mim! Então eu vou ter que sair do mundo! Não tem jeito! Ah, não! É! Por causa que o Lucas bugou e ele meio que negociou o mundo pra gente, entendeu? E como é que eu saio daqui agora? Tem que ir pro principal? Fica da puta, velho! É, a gente vai lá pro principal lá! Vamo lá! Que bosta, hein, véi! Que merda, hein! Mas sua internet que deu uma caída, sei lá! O jogo, crachô! O jogo! É! Não foi na internet! Não foi na internet! Você abriu de novo? Abri, pô! Então, deixa eu aparecer aqui pra eu procurar! Tinha dado nada de view também, 33 view só! Ah, mas entrou um gringo aí, né? É, mas não se inscreveram aí não! Ó o meu poder! Caralho! Normal! Vou entrar aqui no teu mundo então! Voltei pro menu principal aqui! Só pra deixar registrado, eu não tô gravando live, mas tá tudo gravando no Play 4, tá? Tô gravando gameplay! Desde o início! Beleza! Ninguém liga não pra você não! Não, tudo bem! É que caso o Lucas queira colocar alguma coisa de repente aí no canal dele, eu passo pra ele! Não é pra você! Então não te interessa! Beleza! Mas ninguém liga não! Não, é que aí eu consigo fazer cortes e mandar pro Lucas! Você que se foda, tá ligado? Ainda assim ninguém liga! Não, mas eu não tô fazendo pra você! Tô fazendo pra gente aqui, tá ligado? Você é só um impensilho! Você é só um impensilho só! Eu sou só um vendedor lá pra vocês ganharem item logo, né? É, tipo isso! Brancadão! Você ficou mais como fornecedor do Mercadão agora! Eu vendo pro vendedor de vocês, né? É, cadê? Aí! Mete a mão no Cristal aí! Vai dizer que já lagou de novo! Não! Acho que... É o Lucas que tá parado? É! É! Ah tá! Escolhe o destino aí! Eu tô reconfigurando a porra do bagulho de novo! O jogo fechou do nada, tá merda! O funk fechou! Ela não é foda ainda aí! O funk? É funkeiro! Funkeiro mesmo! Abreu de novo a live? Abrei? Aham! Deixa eu abrir aqui! Oxe! Quem tá jogando de La Chauvosa aqui? Tá tomando teu cu de dentro de La Chauvosa o caralho! Cadê? Ah! Agora apareceu! Beleza! Ih lá! Tem um... É funkeiro mesmo! Hehehehe! Pô! Fiquei bolado agora também! É! É uma merda isso! É por causa de erro do... Na verdade foi nem na internet! É erro do jogo! Que doideira! Deu erro no Play 5, mas no Play 4 não deu? Não! Teve uma hora que eu tava jogando com ele e travou os dois! Só que dessa vez em vez de só travar deu erro mesmo! Zoado! É! Pô! Ali em cima tem um baúzinho que eu vi! Aqui é atalho pra abrir! Atalho? É! Mas já abre agora ou tem que dar... É! Tem que dar a volta! Ou não? Não! Dá! Dá! É porque vocês já deram a volta! Ali é o primeiro mapa que a gente tava, entendeu? Travou pra mim de novo aqui! Ah! Agora foi! Ah! Entendi! É que dá uma travada porque a gente tá abrindo o mapa, né mano? Renderizando a parada, velho! Aí renderiza... Entendeu! Falei que é uma bofa! Tá vendo? Se a gente tivesse jogando Fortnite isso não teria acontecido! Claro que não! O mapa vai dar hit kill nos vídeos! É roubado! Legal! Bom, contanto que a gente ganha o XP, tá bom! Fala pro Rick que o Fortnite é um jogo de kid! Que nada, pô! Um monte de gente velha que joga que o meu jogo é bom! Eu não jogaria, mas se o jogo tem alguma coisa, porque tem mérito pra ir! Ah! Mas eu não jogaria! Joguei até demais, mano! Não aguento mais não! Ô cara! Era você! Ainda bem que eu errei o tiro, mano! Ele errou porra nenhuma! Acertou com o... Acertou? Caralho! Foi mal, mano! Deixa eu ver que porra é! Ô! Tá me tirando, monstro! Deixa eu arrumar um bala! É o bagulho da minha... Da minha... Da minha arma lá ou a... Como é que chama essa porra? É a que você... O mod, né? É isso! Ah... Não lembro de ter usado essa aí já, não! Ah, de novo, velho! Morreu? Fechou! O jogo, pô! Fechou de novo, essa merda! Aí não, velho! Aí é foda! Ué, que doideira, mano! Esse reminente tá de sacanagem, velho! É, eu não consigo nem atirar em você! Eu tô tentando atirar em você! É, ele tá parado aqui pra mim! Vocês dois ficaram parados pra mim aqui, de novo! Ah, velho! Não tô entendendo! Até os monstros paralisaram aqui, ó! Que doideira! A gente tava jogando normal numa boa agora, velho! Do nada fica assim agora! É, nada a ver, mano! Eu vou voltar pro menu de novo! É, eu não entendo! O mapa fica aberto pra mim e... Dá pra fazer um monte de coisa aqui, mas não dá pra pegar nada! Então, quando você for pro seu mundo, você vai começar tudo de novo!